Olá, levar saúde com qualidade para perto das pessoas. Para alcançar esse objetivo, o Ministério da Saúde está investindo na construção e reforma de unidades básicas de saúde e unidades de pronto atendimento, UPAs. Para este ano estão disponíveis mais de R$ 1,5 bilhão. Esse é o assunto do NBR Entrevista. Nosso convidado é Eider Aurélio Pinto, diretor de Atenção Básica do Ministério da Saúde. Tudo bem, Eider? Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Carla. Bom, o desafio de melhorar a qualidade da saúde passa por que tipo de mudança? É fundamental que a gente expanda o serviço de saúde para atender o conjunto da população. Nós temos hoje uma rede básica de saúde muito ampla. Nós temos em todos os municípios do Brasil, tem alguma unidade básica de saúde, no total são 38 mil. Mas é fundamental que a gente faça um investimento para ampliar essa rede, melhorar a qualidade de ambiência, reestruturar, fazer uma verdadeira mudança da cara da atenção básica. Para a gente ter unidades básicas mais acessíveis, mais acolhedoras, que deem condições de trabalho para quem trabalha nela e que tenha condições de ambiência para as pessoas poderem acessar e se sentirem bem naquelas unidades básicas de saúde. E qual é o balanço das ações até o momento? Nós, em 2011, começamos um amplo programa chamado o Programa de Requalificação das Unidades Básicas de Saúde. Nesse programa se prevê a construção de novas unidades básicas de saúde para ampliar o serviço, a reforma das unidades básicas de saúde existentes e a ampliação de unidades básicas. Nós já atingimos mais de 3.700 municípios. Em mais de 3.700 municípios do Brasil, tem obras em suas unidades básicas de saúde. Agora, no evento de recepção dos novos prefeitos, a presidenta Dilma lançou mais uma etapa desse programa, que envolve 1,6 bilhões de reais para a gente poder fazer mais de 5 mil ampliações, mais 4.400 reformas e para construir mais 1.200 unidades básicas, ampliando ainda mais o programa. E essa é a meta de vocês, né? Exatamente. Ao final de 2014, nesses quatro anos, a gente vai ter algo em torno de 9 mil unidades básicas reformadas, quase 11 mil unidades básicas ampliadas e mais de 3, 4 mil unidades construídas. Intervenções que chegam a quase 30 mil unidades básicas. Está quase pegando toda a rede de unidades básicas de saúde do país. E o Ministério da Saúde acompanha, né? Fiscaliza essas obras. Isso também tem uma inovação muito interessante. Até 2011, esse processo todo era feito parte no sistema, mas em grande parte em papel. Processo, assinado, etc. Nós agora lançamos o sistema de monitoramento de obras. Esse sistema de monitoramento de obras permite que a gente possa acompanhar tudo online. A gente eliminou os papéis. Então, todo o processo de solicitação, todo o processo de acompanhamento, todos os pareceres são feitos de maneira eletrônica. E a gente acompanha a execução de cada obra dessa. O gestor, a cada 20% de conclusão de cada obra dessa, ele precisa registrar através de fotografias e a gente acompanha através do sistema de monitoramento de obras. E quando ele não registra, o que acontece? Vocês cobram, vocês vão atrás, ó, você não registrou. Toda vez que ele está atrasado, o sistema manda um e-mail para ele, manda para o engenheiro da obra, responsável, para o secretário de saúde e para o prefeito. Só que, além disso, quando ele atrasa mais de 30 dias, a liberação dos recursos é travada. Então, não pode liberar o recurso enquanto quer repasse fundo a fundo, enquanto ele não se atualiza no sistema. Agora, Eder, por que investir na atenção básica e também na emergência? A atenção básica, ela é a porta de entrada de todos os países que construíram sistemas universais. Uma boa equipe de atenção básica, médico, dentista, enfermeiro, agente comunitário de saúde, consegue resolver até 80% dos problemas que uma comunidade pode ter ao longo do ano. Só que a unidade básica não está aberta nos finais de semana, a maior parte das vezes, ela não está aberta à noite. E tem algumas situações que você precisa de outro serviço. É aí que justamente entra a urgência. Então, é aí que entra os prontos atendimentos. Então, a UPA, ela complementa essa atenção que acontece na atenção básica. Então, tem uma boa rede de atenção básica, com boas equipes, equipes com qualidade, com serviços com capacidade de atender a maior parte dos problemas das pessoas. E, à noite, e no final de semana, e para alguns problemas que não podem ser atendidos na atenção básica, ter as unidades de pronto atendimento, é a maneira como a gente consegue garantir mais de 90% dos problemas. Evitando que as pessoas busquem os hospitais, evitando que a gente encha os hospitais, fazendo com que a gente tenha um atendimento mais perto da casa da pessoa, ela sendo cuidada por quem conhece ela. Só para ficar mais claro, que tipo de exemplo você pode citar de um atendimento básico e de um atendimento de emergência? Quando a gente tem algumas urgências relacionadas, por exemplo, à ortopedia, seja uma criança que estava brincando de skate e quebrou uma perna, ou quando a gente tem algumas outras situações, por exemplo, um desmaio de um paciente que é mais idoso, etc. Eu vou considerar essas duas situações. Os casos de ortopedia, acidentes, etc., mais claramente eles vão para a unidade de pronto atendimento. Agora, uma pessoa, uma criança com uma febre, com dor de garganta, com dor meio molinha, a mãe fica preocupada, ou um idoso que ele teve um desmaio e ele é diabético, o primeiro lugar para poder procurar pode ser a unidade básica de saúde. Porque é mais fácil o médico da unidade básica de saúde cuidar desse idoso que desmaiou, porque ele já conhece aquele idoso. Na unidade básica de saúde é que tem que ser feita a avaliação se aquele caso excede a capacidade da unidade básica de saúde, que é aí onde assona o SAMU e manda para a urgência. A urgência, ela atende situações mais graves, mas o que a gente está querendo trabalhar e orientar a população é que as unidades básicas de saúde também têm que atender as pequenas urgências. A maior parte das urgências que enchem os prontos atendimentos, elas podem ser resolvidas na unidade básica. E a maior parte das urgências que vão bater nos hospitais, elas podem ser resolvidas no pronto atendimento. Bom, o grande objetivo então é desafogar o atendimento nos hospitais. Já dá para perceber algum tipo de diferença no SUS? Sem dúvida. O ministro, esse ano passado, inclusive, ele anunciou alguns dados muito importantes. Por exemplo, ele anunciou os dados relacionados à asma. A gente reduziu em muito as internações por asma. Não só as internações, mas nós reduzimos muito os atendimentos de urgência em relação à asma. Isso por um bom trabalho nas unidades básicas de saúde e pela garantia dos medicamentos, tanto na farmácia das UBSs quanto aqui tem farmácia popular. Porque o remédio agora é de graça, né? Para asma, né? Exatamente. A mesma coisa em relação aos casos de hipertensão. A gente conseguiu, em várias situações, reduzir essas internações. Então, a gente já vem colhendo resultados importantes demonstrados pelo sistema de formação e pelos dados epidemiológicos. Bom, agora não adianta você construir ou reformar a unidade de saúde se você não tem profissionais para fazer esse atendimento, né? Como é que o ministério espera resolver esse problema da falta de médicos aqui no Brasil? O ministério tem trabalhado em duas frentes. A gente precisa ter o profissional e esse profissional ter qualidade. Vou falar um pouquinho dessa qualidade e falar de ter o profissional. O ministério lançou um programa também chamado Programa Nacional de Melhoria do Acesso da Qualidade. Visitou mais de quatro, visitou todos os municípios do país. Mais de 17 mil equipes foram avaliadas e essas equipes foram avaliadas pelos chamados avaliadores da qualidade, que fizeram entrevistas com o tablet na mão, entrevistou mais de 60 mil usuários para poder avaliar a qualidade do atendimento. Isso de um lado. Agora, para que a gente tenha a qualidade do atendimento, precisa ter o profissional. Então, tem medidas muito importantes que estão sendo tomadas, todas elas em parceria com o MEC, onde, de um lado, a gente está ampliando o número de vagas de faculdades de medicina, de universidades, porque a gente tem uma quantidade de médicos no Brasil, que é 1,9 médicos por mil habitantes, onde, no mínimo, a gente precisaria ter algo como 2,7 médicos por habitante, só que essa medida demora seis anos, sete anos, oito anos. De outro lado, a gente tem que convencer, tem que movimentar, tem que convocar os estudantes, os recém-formados, os recém-formados, para que eles trabalhem na atenção básica, para que eles trabalhem no SUS. É fundamental que eles complementem essa formação. O PROVAB, então, é isso. O Programa de Valorização da Atenção Básica é um programa que ele oferta para aquela pessoa que acabou de formar uma especialização em saúde da família e a oportunidade de cuidar de sua gente. O PROVAB, então, ele garante uma bolsa de oito mil reais, ele garante uma especialização, então, naquele período de um ano que ele vai trabalhar com a população, ele vai ter apoio da universidade, ele vai ter telesaúde, apoio clínico à distância e presencial, para ele cuidar da população e para onde vai essa pessoa? Justamente para os municípios que têm a maior necessidade. Que é o que? Periferia? É tanto município pequeno, Carla, quanto município grande. Por exemplo, é lógico que a gente está falando aqui da Amazônia, do Nordeste, mas nós estamos falando do estado de Minas Gerais, dos municípios menores, que têm muita dificuldade de levar o profissional. Mas nós estamos falando também de Belo Horizonte, a gente está falando também do Rio de Janeiro, de São Paulo, que é a periferia das grandes cidades. Então, o PROVAB, para você ter uma ideia, teve a solicitação por parte dos municípios de 13 mil médicos. Significa que os municípios no sistema colocaram que, se tivesse 13 mil novos médicos para atuar na atenção básica do Brasil hoje, nós conseguiríamos absorvê-lo no sistema único de saúde, absorver o sistema único de saúde. Esse é o déficit que a gente tem hoje? O déficit a gente pode calcular por várias análises. A gente pode ver o que já tem de capacidade instalada das unidades, então, quantas pessoas poderiam ser absorvidas e imediatamente trabalhar. A gente pode ver pela necessidade da população, que a gente vai aumentar, porque a atenção básica hoje atende quase 105 milhões de brasileiros e a gente tem a meta, obviamente, de atender mais brasileiros. Mas, olhando as solicitações que os municípios fizeram, é um número interessante para a gente poder trabalhar inicialmente. Esse número que foi em torno de 12 mil a 13 mil médicos, que é o que a gente consegue expandir no próximo período. No PROVAB, a gente já conseguiu mobilizar quase 4.700 médicos, o que é um número muito expressivo. Bom, trazer médicos de outros países pode ser uma alternativa temporária? Ela é temporária, mas ela também é uma alternativa que vários países lançam mão há muitos anos. A Austrália faz isso há muitos anos, a Inglaterra faz isso, os Estados Unidos faz isso, o Canadá faz isso. Então, se você pega, por exemplo, a composição da força de trabalho na Inglaterra, você vai ver que tem médicos dos Estados Unidos, tem médicos indianos, tem médicos de outros países da própria Europa. Então, o Brasil precisa ter uma política que ele organize a entrada de estrangeiros. O Brasil é muito fechado para os estrangeiros, é muito mais fechado que vários outros países. E não tem motivo de ser. O Brasil é acolhedor em diversas questões, no ponto de vista do mercado de trabalho médico, ele é muito fechado. Então, a gente está dialogando, está vendo as experiências mais bem-sucedidas de outros países, e é fundamental que a gente tenha um programa que possibilite que médicos de outros países que queiram trabalhar no Brasil, com todo o suporte técnico que os brasileiros têm, com oferta de especialização, tem que ser convidativo, a gente tem que tentar trazer esses profissionais, não só com boas propostas de remuneração, mas trazê-los também com propostas de formação. Então, nós estamos montando isso junto com o MEC, e é muito importante a gente estruturar isso, porque esse é um pedido há muito tempo do conjunto dos prefeitos. E em que estágio está essa discussão, essa negociação? Nós já avançamos bastante no diálogo com o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, mas eu não vou furar o meu ministro da saúde, então vou deixar para ele poder trazer algumas coisas relacionadas a isso. Mas a gente já tem um programa que já está funcionando, que é o programa de revalidação de diplomas, que é uma coisa. É os profissionais que querem morar no Brasil, e aí a gente reconhecer a formação dele e validar no Brasil para ele poder atuar. Esse programa, que é o programa de ter estrangeiros trabalhando no Brasil, não é a mesma coisa da revalidação. É para a gente poder atuar em áreas que têm necessidade e a gente fazer programas parecidos com esses outros países, para ter esses profissionais aqui atuando, cuidando da nossa gente. E há interesse desses profissionais em atuar aqui no Brasil? Vocês recebem demanda? De vários países. A gente tem processo de cooperação com vários países. A gente tem um processo... Vou dar um exemplo só. A gente tem processo de cooperação com Portugal, por exemplo, com a Itália, a Universidade de Bolonha. Eu vou citar, porque a gente estava discutindo esses dias, no Congresso da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, lá no Rio Grande do Sul, e os professores de Bolonha queriam que, após a formação, vários estudantes da Faculdade de Medicina de Bolonha pudessem vir para o Brasil. Aí o que eles queriam negociar? Queriam justamente uma especialização. Então a gente apresentou para eles o PROVAB, a lógica do PROVAB, e a primeira reação deles foi o seguinte, olha, se tivesse um PROVAB desse, que nem vocês têm para os seus médicos, para os nossos italianos aqui, teríamos vários italianos que teriam interesse de trabalhar no Brasil. Então acho que isso é um... Nós temos que aproveitar isso, e a gente tem que aproveitar essa possibilidade de cooperação com outros países e oportunizar, juntar duas coisas. Se tem italianos que querem trabalhar no Brasil, a gente tem interesse que eles cuidem da nossa população com o devido apoio das universidades. E é importante essa troca de experiência, porque lá é uma outra realidade, né? Exatamente. Por isso que necessariamente esses processos têm que ter o acompanhamento da universidade e ele tem que ser um processo formativo. Do mesmo jeito que o PROVAB, a gente pega uma pessoa formada no Brasil e a gente precisa adequar, a gente precisa dar apoio clínico, a gente precisa ter as universidades da região, porque sai do Sudeste, por exemplo, o médico. Vai trabalhar no Norte, o linguajar é diferente. Eu já trabalhei como médico no Nordeste, as palavras são outras. A pessoa está falando que está com uma dor de barriga, até você entender que aquilo é uma dor de barriga, você entender o que ela está sentindo. E até as doenças são outras também, né? Porque o clima é outro, a alimentação é outra, tudo muda, né? Isso é mais tranquilo, porque a gente tem muito mapeado hoje, com o sistema de formação, quais são as doenças mais prevalentes. Então isso, em pouco tempo, você consegue fazer uma atualização. O desafio interessante é você ter uma relação médico-paciente muito próxima, aonde o vínculo e você compreender e a pessoa sentir que está sendo compreendida você é importante. Então isso é para o brasileiro e é para o estrangeiro, não é só uma questão da língua, é a questão dos maneirismos, dos sotaques, das gírias, etc. Então esse apoio clínico das universidades locais, ele é decisivo para o brasileiro e para o estrangeiro. Bom, voltando à questão dos municípios e a construção e reforma de novas unidades de saúde, o que o município deve fazer para participar, para ter acesso a esses recursos? O sistema está muito simplificado, viu, Carla? Porque a gente percebia que quando o sistema colocava dificuldades, quem mais sofria era o município menor, que tem uma equipe menor para poder fazer gestão de projetos, etc. Então, entrar no site do Ministério da Saúde, no caso das UBS, é procurar o programa de requalificação das unidades básicas de saúde. No caso da UPA, é procurar a UPA mesmo, vai estar lá o banner grande, para você poder cadastrar propostas. E ali você entra, já com a senha que todos os municípios têm, que é a senha do Fundo Nacional de Saúde, e lá aparece todas as informações do município, são cliques. O gestor vai dar clique, dizendo, ó, essa unidade eu pretendo reformar, essa unidade eu preciso ampliar, eu quero construir tal unidade em tal localização. O sistema hoje permite que você entre no mapa e aí você referencie essa, onde você quer construir a unidade, você anexa alguns documentos, por exemplo, o documento de posse do terreno, você anexa e tudo é feito no sistema eletrônico. Então, sempre é o gestor entrar no sistema eletrônico e ali vão aparecendo novas solicitações, ali vai dizendo qual o andamento da avaliação da proposta dele. O prazo dos municípios é até o final de março agora. Então, é o prazo curto, é o prazo até dia 31 de março, para eles cadastrarem as propostas de reforma, ampliação e construção de unidades básicas de saúde e de unidades de pronto atendimento. Tá certo, Eder, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Prazer, foi todo meu, muito obrigado. Até a próxima. Outras informações na página do Ministério da Saúde. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.